Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo meio misturado de comprinhas para o Pietro, algumas compras para mim, e os atualizados dele que ele está usando em fevereiro desse mês, tá? Porque eu não gravei os atualizados dele ainda. Então, nos atualizados dele tem coisas que ele vai usar que já é a comprinha dele, entendeu? Tipo as fraldas, ó. Tá aqui. Esse lado aqui está as comprinhas, e esse lado daqui é coisinhas que não fazem parte da comprinha, mas que ele vai usar esse mês de janeiro. E aqui está as minhas compras de salão online. Tá? Eu vou mostrar tudo para vocês e vou virar a câmera, tá bom? E o Pietro está aqui escovando o dentinho. Ele adora escovar o dente. E a Melissa aqui no forninho, na barriga, né? Ela está grandinha já, ó. Gente, 23 semanas. Né? 23 semanas é 6 meses, né? Então, estou aqui, virei a câmera para mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês as comprinhas, tá bom? Então, vou começar com os lencinhos que já estão aqui. Comprei esse lencinho aqui, ó. Da Quali Baby. Acho que é assim que eu nunca usei. É a primeira vez que eu vou usar no Pietro. É Quali Baby Base aqui, com 50 unidades. Ó. Livre de parabéns. E foi R$3,90 esse pacotinho, tá? Comprei esse da Uni do Niteia. Eu sempre compro desse aqui para o Pietro. É bem baratinho. Nove e pouco. Esse aqui com 100 unidades. E tem um pouco de textura. Ela não é tão fininha assim. Muito bom. Gente, olha o que o Pietro fez. Ele riscou a perna dele com canetinha. Ainda bem que sai no banho. Deve ter que tomar outro banho, porque eu já dei banho nele. Aí, voltando aqui. Essa toalha umedecida aqui, da Baby Care Premium. É uma toalha muito boa também. Daí, comprei esses lenços para ele estar usando nos atualizados de fevereiro. Esse mês. Então, ele vai usar esse aqui. E fraldinha, eu comprei esse daqui, ó. A XG, 44 fraldas da Mini Love Care Premium. Ele já usou algumas, já. Ó, mas tá cheio. Comprei esse pacote aqui, da Pampers Comfort Sec, com 60 fraldas. Ele usou algumas já também, ó. Tá aberta, mas tem bastante, né. Ainda porque abri agora. E as fraldinhas são assim, ó. É o tamanho G, gente. Por quê? Essa daqui é XG e essa aqui é G. Porque essa Pampers aqui, G, fica boa no Pietro ainda. Entendeu? E ela tem a cintura... A cintura não, as orelhas elásticas. E fica muito bom nele. Gente, se não der esses pacotes para fevereiro todo, para o Pietro, eu vou ali na farmácia e compro mais pacote para ele. Porque eu tenho uma farmácia aqui perto, então... Daí qualquer coisa, eu vou lá na farmácia e compro mais pacote para ele. Vamos aqui para esse kit de cabelo do Pietro. O shampoo, o condicionador e o ativador de caixa, que é o finalizador. Ele já está usando essa linha já, tá? Esse aqui estava no banheiro, o shampoo condicionador. Cada um tem 150ml. E eu gostei bastante da fragrância, tudo. O shampoo rende bastante. Um pouquinho aqui eu coloco já a espuma do cabelinho do Pietro. E deixa o cabelo do Pedro muito cheiroso. E bem definido. Comprei esse daqui, ó. Gente, para o Pietro, para mim... Eu já testei nele, não deu alergia, tá? É da Salon Line, tá bom? Salon Line Kids Hydra Multi. Ele é um creme multifuncional 4 em 1. Extrato de morango, vitamina B5 e vitamina E. E ele é para todos os tipos de cabelo dermatologicamente testado e hipoalergênico. Gente, não deu alergia no Pietro. O Pietro tem 2 anos. Mas não deu alergia nele. Por ser kids, né? Não é baby. Mas graças a Deus não deu nenhum tipo de alergia nele. E é bem cheiroso. E eu passo aqui no cabelo dele. Vou passar só no cabelo dele para sair mesmo. E esse daqui, esse ativador de cacho, eu passo para... Em casa mesmo, para ficar em casa. Comprei esse talco. Da Uni do UNIT. De 100g. E ele está usando já. Eu comprei essa colônia também. Que ele já está usando também. Água de colônia. Para usar em casa, tá? Está bem cheia. E esses daqui, gente. Eu comprei para ele. Esse aqui minha tia deu para ele, ó. De presente. É um caminhãozinho de borracha. Ele gosta bastante de levar para a igreja. Que não faz barulho, né? Que é de borrachinha. E eu comprei esse aqui para o Pietro. Achei o carrinho. Estava faltando um. Comprei esse aqui de carrinho para o Pietro hoje. Porque a gente foi sair com ele hoje, né? Aí ele veio esse aqui. Lá na lojinha. E ainda bem que era baratinho. Daí eu comprei o kitzinho que vem. O helicóptero, um ônibus e outro ônibus. Eu comprei esse aqui, ó. Para ele. É uma barraca, né? Uma casa, na verdade. Ela é bem grandona. Tem 1,30 de altura. O Pietro aqui, ó. E ela é bem grandona, ó. Olha lá o teto lá em cima. Aí tem outra janela ali. Ele adora ficar aqui dentro. E ele ganhou esse aqui da minha mãe. É uma pista de carrinho. Eu vou colocar os carrinhos dele. E essa barraca foi... Essa casa foi R$68,00. Então, essa foi a parte de compras do Pietro. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas, tá? Comprei esse daqui, ó. Ele é kitz, mas deu muito certo no meu cabelo. Meu cabelo... Eu estou usando ele agora. Vocês viram no começo do vídeo que meu cabelo está molhado. Então, eu acabei de passar ele no meu cabelo, que eu levei no meu cabelo. É... Salon Line Kids, o creme para pentear com cheirinho de melancia, ó. E o cheiro é incrível, gente. Muito bom. O cabelo ficou muito cheiroso. É... Eu comprei esse creme para pentear também, da Salon Line, de 300, 400 gramas. Esse aqui tem 1 kg, tá? É... Comprei esse gel. É um gel de definição de D-Gift. Para todas as curvaturas, de 300 gramas. Comprei também esse tônico. Esse tônico aqui de crescimento, da Bomba Salon Line. Já estou usando, já. Comprei esse óleo. 10 em 1. Multifuncional. É... Muito benefício isso. Tem o kit de shampoo e condicionador, da Salon Line, ó. De 300 gramas cada um. Esse aqui é o de óleo de manga. Aí também tenho aqui, ó. Esse ativador de cacho, óleo de manga. 300 gramas. E tem o gel, é... Controle de frizz de óleo de manga também. Essa linha óleo de manga, gente, eu fiz um vídeo aqui no canal, tá? Testando essa linha aqui. Tipo um... Uma rotina de cuidadoso do cabelo. Aí eu já aproveitei e usei essa linha e testei. Quem quiser ver, está aqui no canal o vídeo, tá? Então, essas aqui são minhas comprinhas. Agora vamos aqui para as partes de... Que o Pietro vai continuar usando. Que vai usar esse mês de fevereiro, tá? Tudo que está aqui, que foi comprado para ele, ele vai usar esse mês. Então, eu já mostrei para vocês, tá? E esse aqui, que não faz parte de comprinha, é o que ele já estava usando e vai continuar usando. Esse aqui é um lencinho humedecido da meu BBG Kiti. Com 50 unidades. Tem bastante aqui ainda. Ele estava usando em bolsa de passeio. Esqueci de mostrar nos acabados e usados dele, desse mês de janeiro. Mas ele vai continuar usando. Esse aqui também estava na bolsa de passeio dele. Que ele é sem fragrância, para recém-nascido. É bom para limpar a boquinha, né? E mãozinha. Esse aqui já tem fragrância. Uso só para a higiene íntima dele. Então, eu carrego os dois na bolsa. Pomadinha. Esse aqui estava na bolsa de passeio dele. Ainda tem um tanto aqui, quando você aperta assim, o da hipoglose, ó. No bolso de passeio dele. Como está calor, gente. Eu estou usando esse talco nele aqui, ó. Que eu comprei, tá? No lugar da pomada. Essa aqui é a pomada de tratamento. Da Anistatina Mais Oxidin. Passa nele só se caso dê uma alergia nele, na pele. Ou uma assadura, né? Essa aqui é uma pomada da Baby Mad. Caso precise, ela está aqui. Eu abro ela. Sabonete. Esse aqui, da Unido Unité. Vai continuar usando. Em fevereiro. Na verdade, ele estava usando em metade de janeiro, tá? Daí, sobrou esse tanto para fevereiro. Está usando. É Lossandratane Cetafil. Passo na hora de dormir nele. Que é uma hidratação mais prolongada, né? Ele tem um pouco de dermatite na pele. 473 ml. Esse aqui ele tem faz meses já. Tem bastante vídeo de usados acabados e atualizados. Que esse Cetafil está aqui. É Lossandratante. Esse aqui eu passo nele para sair da mamãe e bebê. Está bem cheio ainda. Ele começou a usar em dezembro. Esse aqui é o restinho. Só tem o restinho para ele terminar. Então, ele vai finalizar agora, né? Em fevereiro. Essa Lossandratante aqui, da Unido Unité. Eu estou usando nele só em casa mesmo. Está bem aqui, ó. E essa colônia aqui, gente. Eu passo no preto só para sair da mamãe e bebê da Natura, tá bom? Vai continuar usando. Ele vem usando vários meses também. Esse aqui rende bastante. Eu já vou comprar uma nova para ele. Escovação de dente. Ele vai usar essa pastinha de dente da Peppa Pig. Ele começou a usar em dezembro, porque eu comprei em dezembro para ele. E ele vai continuar usando. Rende bastante. Está bem cheio ainda. E essa escova de dente aqui, gente. Eu comprei para ele. Abri, ó. Comprei para ele. E ele está usando. E ele gostou bastante dela, do formatinho. Vocês viram, né? No início do vídeo que ele estava escovando o dentinho. E o estilo, né? Do desenho, da escova de dente, da pasta, estimulou ele a escovar o dente. Porque ele achou bem bonitinho. Ele se divertiu com esse kit. E vitamina. Peraí, vitamina. Eu vou mostrar depois. Eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui é o resto das fraldas que sobraram, né? De janeiro. Da Hugs. Proteção do dia, ó. É bem assim, ó. Essa aqui é a XG. Porque a Hugs tem a forma pequena. Então, eu compro o XG dela, né? Daí ele está... Sobrou um, dois, três. Sobrou essas daqui de janeiro. Então, daí ele vai estar usando essas fraldas aqui. Em fevereiro, que foram compradas. Na parte de comprinhas. E os lenços, né? Que também faz parte das comprinhas. Essa Higiene que ele já está usando. Que foi comprado. Então, é isso, gente. Ó, gente. O Pedro está pedindo para escovar o dente. Como eu falei para vocês, ele gosta de escovar o dente. Coloca bem pouquinho. Ele gosta de escovar o dente por causa da escova. Que ele gostou da escova de dente da Pepa. De vitamina, ele vai continuar tomando esse aqui. Da Lavitam, da marca Cimed, né? 5ml uma vez ao dia. Uma vitamina muito boa. Tem tudo aqui. Tudo tem nessa vitamina. Então, gente. Esse foi o vídeo de comprinhas para o Pietro. Algumas comprinhas para mim da Saluline. E os atualizados dele de fevereiro, né? Que faz parte junto com a comprinha. Aqui. Vocês entenderam. Então, meninas. Vou finalizar o vídeo aqui. Ó. Só vou mostrar meu cabelo rapidinho para vocês, ó. Ele está molhado ainda, tá? Foi finalizado com esse creme aqui. Da Saluline. De 1kg de melancia. O cabelo cheiroso, gente. Toda hora que eu estou fazendo assim. Ó. Como ele está bem definido, né? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que vocês acharam. Se tem alguns produtinhos aqui que vocês gostam. Que vocês já usaram no neném de vocês. E se inscrevam no canal. Ativem o sininho aqui embaixo para sempre ter notificado as pessoas de vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.